Já parou para pensar em quantas pessoas na sua cidade sobrevivem do que suas próprias mãos fazem? Grandes marcas fabricam, vendem e lucram todos os dias. Mas um pequeno produtor trabalha com o que ama e na maior parte dos casos são pessoas para quem aquele dinheiro faz toda a diferença ao final do mês. Ao comprar de um artesão ou artista da sua cidade, você valoriza e ao mesmo tempo apoia o trabalho e os sonhos daquela pessoa. Balsas é um celeiro de artesãos e tem uma feira aqui em Balsas que funciona toda semana, todas as quintas-feiras e o principal atrativo são os artesanatos. Nós temos aqui muito bons profissionais de artesanato, pessoas que fazem dessa arte, dessa cultura popular, o seu meio de vida. Tira efetivamente seu sustento dessa atividade. Com o passar do tempo, é cada vez mais comum saber da substituição do homem pela máquina. Ao comprar de quem faz, é uma maneira de estimular o trabalho artesanal e a cultura local, além de contribuir para que técnicas incríveis como o crochê, macramê e o bordado não se percam ao longo do tempo. Podemos falar também da valorização do patrimônio histórico e material. Além do prazer e da satisfação de todos nós balsenses de convidar os nossos visitantes para visitar os nossos pontos e atrações turísticas, a feria se tornou uma atração turística, a gente tem também a fomentação da economia criativa. Ou seja, todo o que gera ali, ele vai desde a venda da peça que gera recurso para o artesão, como também dos insumos que são adquiridos no comércio. Então é uma cadeia onde muita gente ganha dinheiro com o artesanato aqui em Balsas. Ao comprar um produto artesanal, você tem uma experiência muito diferente de consumir um item fabricado em longa escala. Ao comprar de um pequeno produtor, percebemos que aquele objeto foi produzido com cuidado, sentimento e altruísmo. Ao comprar de um artesão ou artista independente, você tem a chance de se encantar com o trabalho de alguém.